Quem é que não quer ser famoso, ter milhões de seguidores e, de repente, conquistar fortunas com curtidas, visualizações nas redes sociais, hein? A Ivocrete é uma dessas pessoas. Ela tem uma elegância, uma performance frente às câmeras e tem um talento para a comunicação que coloca ela no patamar de uma, sei lá, uma Ana Maria Braga, uma Eliana, uma Xuxa. Sem contar na beleza, né, gente? Na beleza, na beleza, muito linda, muito linda. Mas a Ivocrete tem algo a mais. Ela é uma dona de casa deslumbrada. E você está na busca do quê? Do primeiro milhão de seguidores? É, na verdade, né? Eu já tenho mil, né? Preciso de um milhão agora, né? E 2K. Intensa em tudo que faz. A maior vontade dela é gravar um clipe, né? Lá em Dubai, com os boys de lá, né? Com os árabes. E sabe exatamente o que quer. A fama. Ela é famosa, uma atencionada. Ela já é famosa, meu amor. Ela é linda, maravilhosa. A Ivocrete é assim, obcecada pelo mundo das celebridades. Por isso, tem o seu próprio canal no YouTube. O André é quem dá vida à Ivocrete. E ele é bem diferente dela. Tem outro estilo. É muito mais discreto e centrado. Chega a ser um pouco tímido. Mas, no fim das contas, um não vive sem o outro. André, e como surgiu a Ivocrete? A Ivocrete é uma mulher deslumbrada da vida, né? É uma homenagem às mulheres, mas ela é toda exagerada no tom. Ela é uma pessoa que, na cabeça dela, participou de um reality show, ela tem dinheiro, mas ela quer ser famosa. Então, por isso, ela finge que é fitness, que é uma pessoa intelectual, mas ela é deslumbrada. É uma socialite. É. Ela quer aparecer. Independente de qual seja o jeito, ela quer aparecer. Ah, eu procuro sempre pegar aquilo que as pessoas escondem na sombra, né? Porque, na verdade, quando você vai dar entrevista para as pessoas, tipo, um repórter, né? Alguma coisa assim, eu estou dando entrevista para você, eu estou me despindo, né? De uma certa forma, né? Mas, comigo, as pessoas acabam se despindo um pouco mais, contando um pouco mais da vida familiar, dos desejos. Antes de continuar com essa história, eu preciso falar agora apenas sobre o André, enfermeiro de 45 anos e um apaixonado por teatro, mas que, na vida real, viveu muitas histórias de drama e superação. Ao nascer, foi rejeitado pela mãe biológica. Depois, descobriu ser daltônico, quando a pessoa nasce com alteração visual, que a impede de diferenciar as cores. Além de ter dislexia, um distúrbio que dificulta o aprendizado e, principalmente, a leitura. Ainda foi humilhado por um diretor de teatro. Eu estava ensaiando para um espetáculo que chamava o Jão, que era Nora. E aí, no dia da apresentação, que foi a estreia em Penápolis, eu fui para entrar, o diretor põe uma mão no meu peito e falou que eu não ia apresentar, não. O máximo que eu fazia, o que eu poderia fazer era varrer o chão. Ao invés de desistir e desanimar, o André fez ao contrário, se superou. Como tem dificuldades de aprendizagem, criou uma técnica própria para conseguir adaptar os textos e poder encenar. Foi o Ederson, amigo, ex-diretor e autor de teatro, quem o ajudou a dar a volta por cima. Quando ele chega no nosso grupo, que eu convidei ele para vir para o nosso grupo, eu já sabia da dificuldade de dislexia dele. Então, o que a gente fez? Escreveu as cenas e eu já fazia a preparação para o curso de psicologia, marcava as cenas e falava assim, o que a gente pode fazer? Método assim ou método assado? E ele acabou criando o jeito dele de fazer, né? Ele falava, eu posso fazer assim, 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 assim? E eu falava, pode? Aí ele ia lá e fazia. A gente só arrumava, faz assim, um pouquinho, faz menos isso. E ficava perfeito. A vontade foi tanta que, anos depois, no mesmo palco em que o André foi humilhado, ele recebeu o prêmio de melhor diretor de teatro de Arasatuba. Foi aqui que eu iniciei meu trabalho de teatro, foi aqui que eu aprendi o que é a pancada da vida, mas é muito especial, porque aqui é onde eu comecei a ter amor pela arte, mesmo sendo rejeitado aqui. Mas aqui que eu aprendi a ter amor pela arte, a conseguir ver que a arte liberta, transforma, como transformou a minha vida. Com a pandemia, o André, que é técnico de enfermagem e trabalha na UTI da Santa Casa de Arasatuba, precisou deixar de atuar por conta do isolamento social. Foi aí que ele decidiu reviver a IvoCrate, que saiu dos palcos para ganhar o mundo pela internet. Muito boa. Gente, será que ela passou nesse cabelo? Gostei. Já ficou muito claro nessa primeira reportagem, né? E é assim que ela vem compartilhando muito conhecimento com os seguidores no PobreCast. PobreCast. Conhece o PobreCast dela? Conheço o PobreCast. É isso aí. E ela não tem nada a tecnologia, né? Nossa, se é. E eu gostei muito de ver o André, que é quem dá a vida à Dona IvoCrate. Ele que um dia foi humilhado por um diretor de teatro, mas que ao invés de desistir, fala Não, não quero mais saber disso. Não, para. Ele resolveu lutar pelo seu sonho, até torná-lo realidade. Então daqui a pouco a Dona IvoCrate volta para ensinar um suco que vai fazer a senhorita demorou, né? Se casar em menos de um mês. Caramba. Caramba, logo teremos foco do meu ensaio, que eu falei que ia fazer um ensaio aqui, né? Você já viu o seu pai e a mãe que você vai casar daqui a um mês? Não, meu pai deixa. Deixa? Já deixou. O pai vai comprar todos os sucos possíveis aí, para ver se desencaram a sua. E agora, vamos continuar conhecendo a Dona IvoCrate? Vamos, vamos. Quero saber a receita do suco, sabe o que ela vai falar? Agora ela vai compartilhar com a gente um dos seus maiores segredos. Esse é fantástico mesmo, que é um suco. Esse suco, demorou, ele chama Lovecrate. Love, tem muitos programas de rádio que chamam Love Time. Love Time. Não sei lá o que, Love Time. Love Time. É. Esse é Lovecrate. É bom, é bom. É uma mistura de frutas e pimenta. Eita! Você vai, como é que eu digo? Potencializa. É, apimentar o seu casamento, viu? E pimenta. E aí, garante o sucesso no amor. Há quem diga, há quem diga, que tomando apenas um gore desse suco, o casamento já acontece no mesmo mês. Cara, isso tomar um litro, então? Se tomar um litro, eu acho que num dia. Não sei. Não, acho eu. Bom, vamos ver. Eu acho que é questão de horas. É questão de horas. Vamos lá. O PobreCast é um canal no YouTube que faz entrevistas e ensina cada receita. Essa é de um suco que a Ivocrate garante ser afrodisíaco. Tem morango, melancia e pimenta. É bem na hora que chegaram. Bem na hora de fazer o suco. O suco, o Lovecrate, meu amor, que eu vou fazer para esses reportes que são delícias de viver. Que, na verdade, o que é, gente? É melancia, né? Duas xícaras. Eu vou fazer um pouco a mais, porque a equipe é grande, né? Mas todo mundo já fez o teste do Covid. E uma xícara de morango, meu amor. Olha aqui que delícia. Eu quero bater isso aqui, viu? Câmera Boy. Aí a gente bate. Meu Deus. É que, como eu deixei congelando os ingredientes... Peraí. Deus do céu. Agora encarniçou, meu amor. Vai lá. Os vídeos são gravados pelo Câmera Boy, que sempre interage com a Ivocrate. Que delícia, Câmera Boy. Ó. Agora roda. É que a gente está sendo um rato. Já tem que colocar mais um pouco. Está um pouco espesso. A gente até tentou mostrar quem é, de fato, o Câmera Boy por trás dessa máscara. Mas ele preferiu se manter no anonimato. Diferente da Ivocrate, ele não sabe lidar muito bem com a fama. Sabe como é, né? A princípio era só Ivocrate. Só que aí o Ivocrate precisava de uma interação. Então o Câmera Boy é como se fosse o público. Entendeu? E o Câmera Boy está ficando famoso também. A voz do Câmera Boy está causando a imaginação. Olha, a voz do Câmera Boy está causando, viu? É complicado. Está até complicado para o meu lado. Mas está gostoso. Então vamos lá, Câmera Boy. Receita de hoje para as nossas zonas de casa. Poder resgatar seu amor, seu relacionamento. Esquentar a relação. Qual vai ser a receita, Câmera Boy? A gente chama receita do Love o quê? Love Credo, meu amor. Para que serve isso aí? Essa receita é para poder unir o casal. Quando você toma, praticamente os tubos de imagem aquecem, meu amor. E a relação acontece. Por força de contrato, não posso mostrar meu rosto. Divoquei. Enquanto isso, fica só na voz do imaginário. Fica só na voz do imaginário feminino, masculino e do imaginário em geral, né? Que as pessoas vêm mandando mensagens, fotinhas e muito mais para o Câmera Boy. Agora, ó, agora sim, ó. É que os ingredientes, gente, estavam congelados. Mas na íntegra é duas xícaras de melancia, uma xícara de morango e uma pimentinha, tá? Uma gota, umas três. Eu coloquei um pouco mais que eu quero ver se o boy, né? Se identifica, né, Câmera Boy? Ah, e em relação ao suco, que é chamado de Lovecred, ficou pronto. E eu, claro, fui experimentar para saber se é bom mesmo. E aí, Volcred, está me garantindo que esse suco é porreta. Tomou, aquele fogo da paixão acende. Acende. Tomou, casou, meu filho. Esse suco aqui, o Lovecred, já fiz muita gente casar com esse suco. E aí, Volcred, essa pimentinha é o ingrediente especial. É o ingrediente especial que ele ajuda a lubrificar o tubo de imagem e qualquer outras coisas, né, meu bem? O Hernandes, então a gente convida quem? A Renata demorou para experimentar esse suco. Demorou para tomar esse suco, meu amor. Você vai tomar e vai casar. Aí, ele demorou, tá vendo? A solução está nesse suco. Nossa, o Hernandes é uma delícia, né? E, Volcred, vamos ver então esse suco que é bom realmente. Ele é maravilhoso, querido. Olha só, vai ter um pouquinho cremoso, ó, se você ver. Deixa eu tirar a máscara aqui. Um pouco cremoso. Eu vou colocar até um pouco a mais aqui, ó. E o suco é delicioso. Muito bom. É um pouquinho apimentado, né? Ele ajuda na relação do casal. Um pouquinho apimentado não, é bastante apimentado. A Renata vai se dar bem com isso aqui. Ela vai adorar, porque veja bem. É um suco, ó. Show de bola. Um pouquinho, né? Portinho, né? Vamos fazer o seguinte, vou levar um pouquinho então para a Renata. Isso. E para o Hernandes, vai aqui. O Hernandes, você sabe, ele tomou isso aqui, ele vai apaixonar. Hernandes, ó, está mandando um encomenda especial para você. Né, eu vou entregar para você. Ele vai entregar para você, viu, Hernandes? Eu estou contando com isso, hein? Vão. Caramba! Esse chuveiro que é bom, hein? 3 litros para mim, por favor. Que que é isso? Vocês viram, é só bater melancia, morango e pimenta. É fácil, né, Zé? E tomar. O casamento é garantido. Diz que os pretendentes aparecem assim do nada. Do nada? Eles começam a cair, assim. Chuva de pretendentes. É, caindo essas peças. Já pensou, Demoro? Já, Zé? Gente, toma um banho com esse suco, menina. Você vai ver que vai dar certo. Se eu convidasse aqui a IvoCrede para vir, você tomaria esse suco? Tomaria. Tomaria mesmo? Lógico. Eu vou pedir. Produção, não tem jeito de convidar a IvoCrede para vir aqui, não? Vamos ver aí nos próximos programas. De repente dá? Sei lá, de repente vim. É, vê se consegue. Eu acho que seria legal fazer esse suco. Hoje é dia 27. Às vezes até o final da semana. Até o final da semana você poderia até casar. Caramba. Então, daqui a pouco tem uma surpresa para você. Quem sabe a gente descobre alguma coisa aí. Se não vinha a IvoCrede, que vem o suco, né? Mas pode dar certo também. Bom, você aí de casa conheceu... Ai, 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 ai. Ai, 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 hein, Zé? Agora é que tá, agora é que tá. O bicho vai pegar. Vai pegar. Hoje, você aí de casa conheceu, pela nossa matéria que o Rodolfo fez, a dona IvoCrede, IvoCrede, que faz o maior sucesso com as suas receitas, com as suas entrevistas. E como ela criou esse suco maravilhoso, a gente não podia deixar passar em branco. Seja bem-vinda, IvoCrede. Ai, delícia. Bem-vinda seja eu, meu querido. Foi apaixonada, impressionada com a sua beleza pessoalmente. Olha, sim. Zé, você ganhou o coração. Bom dia. Eu lembro dele desde a árvore do sol. Faz tempo, enfim. Lógico, querida. Faz tempo, né, IvoCrede? Não, não faz tanto tempo. Eu sou uma menina, ele também é um garoto. Eu sou um garoto. Eu sou um menino, uma delícia. Eu acabei de fazer o tiro de guerra. É, eu não sei. Eu tenho até um negocinho lá em casa seu. Eu sempre guardo de recordação na minha porta-retrato. Vixe! IvoCrede, que bom. Fico feliz, viu, ter você aqui. IvoCrede, você tá bem? Você já conhecia, demorou ao vivo, não? Não, ao vivo, não. Eu conheci ela nas redes sociais, né, demorou? A gente se segue, a gente é amiga nas redes sociais. A gente é amiga nas redes sociais. A gente troca dica de moda, beleza. Olha. Mas eu não sabia do suco, foi uma surpresa o suco. Ah, mas esse suco você casa, gata. IvoCrede, me fala uma coisa. Você falou aí tanto desse suco. Esse suco realmente faz tudo isso? Faz tudo isso e até separa casal. E separa casal. Dependendo do dia que você toma, se for numa sexta-feira de lua cheia, acaba o casamento. Você já vai procurar outra coisa na vida. E depende da dose também, né? É porque tem que ter a dose certa, não é? Tem um tanto certo, tem que tomar, fica em jejum, né? Então não adianta eu tomar três litros? Não, é tomar um copo. E também tomar o banho de suco com maravillosa? Também não resolve. Tem outros tipos de banho que depois a gente pode ensinar lá no meu canal. Ah, óbvio. Eu tenho um canal no YouTube, né? Eu vou fazer parte de um clipe musical agora, né? Você vai ser a musa? Eu vou ser a musa. Qual é o seu canal? O meu canal ou a música? Agora eu fiquei confuso. O canal. O canal é Ivocrede Recebe. E tem o Pobrecast. E tem o Pobrecast, que é dentro do Ivocrede Recebe. Pobrecast. Isso. E eu vou fazer a musa da música... Como é que chama a Camera Boy? Camera Boy tá aqui, gente. É Rafaela. É Rafaela. Do Bruno Lima. Camera Boy. Que é um cantor da cidade de Aracatuba, que fez uma música chamada... Pode entrar, gente. Araçatexas. Esse é o Camera Boy. Por força contratual, você não pode tirar a máscara, né? Que pena. Não posso tirar a máscara. Vixe! Olha só. Ah, ele pode falar. E a voz é diferente, viu? Você tem uma voz bem... É, eu mudo um pouco a voz no personagem, né? É a voz que seduz. Gente, mas parece que eu conheço ele pelo olhar, Zé. Parece que eu conheço também, viu? É impossível. Você não é o Sombra do Ratinho, não, né? Não. Não, não. Não é o Sombra. Eu pensei que fosse o Sombra, assim, pelo... Gente, você conhece Camera Boy? Você conhece? Tá, né? É impossível. Eu vim do estrangeiro. É igual eu. A gente veio do estrangeiro. Ai, vocês falam português fluentemente. O Ivocrete, o que você usa? Eu acho que tem muita gente aí em casa que deve estar preocupado pra saber. O que você usa pra ficar tão bonita, assim? Ai, por favor. Querida, só tem amor. Passa isso pra gente. Passa isso pra mim? É ter amor, amor próprio por você. Acreditar no seu trabalho, em você. Que você vai ficar linda, deslumbrante. Sabe o que eu passo? Linda. Linda, assim, maravilhosa? Raiva. Só se... Eu uso isso, amor. Eu vou colocar o suco pra lá. Põe o suco. Toma você também. Pensei que eu já saí casada, né, Hernandes? Mas eu vou casar outra vez, gente. Não, a Pelucinha ia ficar mais apaixonada por ele. Ah, pra é. Vamos fazer o seguinte. E ele por ela. O que que tem no suco? Então, vamos falar da receita. É melancia. 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 de pimenta, velho? Você exagerou na pimenta, né? É que quando tô sem a lente, eu não enxergo pouco. Gente, tem uma coisa em comum. A gente não enxerga. A gente não enxerga nada, meu amor. Zé do céu, que pimenta que é essa? Cuidado, viu? É um suco arretado. Eu acho que eu vou crer de... Até podia dar um toco pro menininho que me recepcionou lá, né? Não enxerga nada, porque... Isso aqui é pimenta. Você jogou aqui o... É pimenta malanheca? É aquela... Aquela mexicana? É. Misericórdia. Zé do céu. Uau! Jesus! Se não ganhar um namorado, ganha uma gastrite. Se eu colocar água, agora quebra efeito? Quebra efeito, no seu caso. Não é, eu vou crer. Se você é casado, ela tá precisando, não pode tomar. Se não ganhar um namorado, tem aquela gastrite, assim, que aparece aqui. Gente, que suco é esse? Eu gostei, porque eu gosto de pimenta. Eu amo pimenta. Eu vou crer de... Bom, hein? Muito 10, o seu suco. Bom, hein? Eu tinha que oferecer por fértil, né? Quem sabe, né? Eu desencalho numa situação dessa, né, Flávia? O Zé, tá docinho, tá docinho. O Zé sempre pede pra eu desfilar o meu look, só que, assim, não tem como competir com você. Você poderia dizer, senhor? Claro, querido. Desfira. Ó, vai. O Ronan, cadê a música? Olha, uma música de desfiro aí, Ronan. Tá vendo como que eu sou? Nossa, fecha o rica, né? Eu tô igual aquela Gisele Biche, né? Ou a Gisele Buche, né? Olha o tamanho da barriga, meu Deus. Agora que eu tô vendo. Muxa aí, ó. Olha como que eu tô belíssimo, ó. Você tá linda demais. E ela orna tudo, né? Eu orno tudo. Eu tô até com essa estola aqui nessa cidade. Agora vai você, vamos ver. Demorou. Um clima maravilhoso. Você perdeu de Deus a céu. Vai lá da minha olhão. Olha lá, ó. Olha aí. Olha. Olha a elegância, o carbo. Você percebeu que o suco já tá fazendo efeito? Já tá fazendo efeito. Não tá? Eu vou olhar meu WhatsApp pra ver se eu já recebi mensagem de algum crush. Crush? Vários crushes. Vai casar, vai casar. Vai casar. Meu Deus do céu. O quê? Já pode reparar, já separar os panos de prato. Mais um bolinho. Uma coisa que a gente fazia antigamente, né, Camila Boy? Um enxoval, né? Um enxoval. Esbordados, tapete de barbante. Agora, bom, dia 27, você acha que ela tem condições de casar ainda? Aí, na semana, ela dá conta. Se ela não quebrar, se ela não comer nada, ela vai fazer esse suco, né? Tem que fazer o rejuízo, né? Eu não posso nem comer a marmita que eu pedi. Não, não pode. Não pode, não pode, não pode. Zé. Ah, que pena. Acabou. Acabou o tempo, a gente vai ter que ir embora. E vou, crente. Você promete que você volta aqui no casamento? Com certeza. No casamento, ela demorou? Eu voto, eu voto com o chapelão belíssimo. Isso, você veio para o casamento da demorou, fechou? Eu voto com o casamento da demorou. Camila Boy, você vota também. Pronto, vocês dois. Eu vou ser os padrinhos. Fechou? Eu vou ser os padrinhos. Gente, muito obrigada, viu? Fiquem com Deus. Obrigada, Renan. Muito obrigada pela participação. Valeu, gente. Já chegou. Tchau, pessoal.